A Campina TV participou do aniversário de oito anos da Assembleia de Deus. Abriu as portas, acolhou a nossa equipe e a gente vivenciou momentos muito de bênção mesmo, um momento de ação, de graça. Você está vendo aí nas imagens. Foram oito anos de muita realização para essa igreja, para o conjunto, para todos os que participam. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês do Campina TV, que está cobrindo todo esse evento. E eu fiquei muito honrado e feliz em poder participar do oitavo aniversário da Igreja Assembleia de Deus Caminhando com Cristo. É sempre bom voltar aqui ao bairro da Catingueira, um bairro que sempre me abraça com muito amor e carinho. E foi muito bom poder participar dessa festa, desse aniversário, de tê-los aqui, o Campina TV, cobrindo todo o evento. E a palavra que eu quero deixar para todos os seus telespectadores, ouvintes, é que você abra o seu coração, permita que o Senhor Jesus faça morada, porque eu digo algo com certeza. Não existe nada melhor do que servirmos ao Senhor, do que estar na presença de Deus, louvar Ele, independente da sua religião, que você busque a Deus, que Ele pode trazer a verdadeira felicidade que você procura e a verdadeira paz, que as religiões que o mundo não pode oferecer, mas a presença gloriosa de Jesus tem para te dar. Deus abençoe você, sua família e toda a sua casa. Quem conhece o Deus que eu conheço? Vamos cantar aí, sabe que Ele é dono, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua, a majestade é sua, a casa glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face. Cante comigo, venha a injustiça, venha a injustiça em seu olhar, em seu caráter, em seu caráter, não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Na sua boca sai verdade e fala o que quiser, fala sabe que Ele é igreja. Deus indecifável, imortal, inapalável, inatingível, indotável, é impossível, Deus irá. Oh glória, quem não tem oponente, nem tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se amalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é mesmo, se guarda um segredo, não há quem te escuta. E você pode nos levar para o seu evento, para a sua igreja também, e pode nos acompanhar no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Também segue a gente no Instagram e curte a nossa página no Facebook, Campina TV, a TV da internet, que leva as melhores imagens para você.